Essa é a história de Euclides, a tartaruga. Euclides estava triste com a vida, pois vivia sofrendo bullying do filho do prefeito. Até que o dia Euclides revidou, de uma forma radical. De uma forma muito radical mesmo, com um carro monstro. É claro que todos ficaram sabendo daquela barbaridade que Euclides cometeu, Euclides não teve outra escolha se não fugir para longe. Euclides pegou uma moto e saiu voando para a felicidade, e ninguém nunca mais viu Euclides. Alguns dizem que ele morreu, outros que ele conseguiu chegar à felicidade, mas isso nós nunca saberemos. Essa foi a incrível história de Euclides, a tartaruga, moral da história, nunca bata no filho do prefeito. Euclides, a tartaruga